Se houvesse um remédio pra gente reverdear Já vai longe a procurada a cura que vai gerar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a bandeira de porta sujeira de insolididade Será? 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 E a força da terra é no nosso bem Pode mover a montanha pra gente poder passar Olha aí! Não dá jeito de desistir, não dá jeito de passar Será? Será? E a força da terra é no nosso bem É a força da terra é no nosso bem É a força da terra é no nosso bem É a força da terra é no nosso bem É só um tremendo É a força da terra é no meu bem É, 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 é... É, 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 é. Obrigado.